Os meus olhos tão chorando com a falta do meu bem Faço as noites esperando e você pra mim não vem Desde quando fui embora minha alma ficou ferida Sofrendo na sua ausência me sinto por te querida Na hora do nosso adeus sofreu tanto meu coração A olhar os olhos seus e a nossa separação Que a sorte nos uniu e o destino separou Roubando a felicidade o nosso mais pro amor Seu retrato descorado para mim foi que restou O nosso amor passageiro só a tristeza ficou Quando eu olho em seu retrato vejo meio que sonhei Vi os seus lábios risonhos e muitas vezes beijei Minha querida ausente que tão longe de mim está Aceite esta mensagem através do meu cantar Aqui nesta solidão minha alma triste padece Esperando a sua volta e você não aparece